Eu pergunto pra você, e as nossas celebridades, hein? O que andam aprontando por aí? Aliás, sempre tem novidades pra que a gente possa conferir. Monique Evans quer virar política. Ela já foi uma das modelos mais badaladas do Brasil. Foi a primeira rainha de bateria famosa e agora quer acrescentar mais uma alcunha à sua biografia. A de política. Pelo menos foi isso que Monique Evans contou em entrevista a David Brasil. Segundo a loira, ela anda amadurecendo a ideia e já tem até uma plataforma política que é lutar pelos direitos da mulher. Quero entrar para a política do Rio, mas não para ganhar dinheiro. E sim, lutar pelas mulheres. Principalmente pelas que sofrem violência por parte dos maridos. Tem umas ideias bem legais, disse ela. Coca-Cola rompe contrato com Ronaldinho após meia aparecer com Pepsi. A apresentação de Ronaldinho no Atlético Mineiro custou caro ao meia. A Coca-Cola, patrocinadora do jogador, rompeu o contrato que seria até 2014. O motivo foi que na entrevista de apresentação em Belo Horizonte, a mesa em que Ronaldinho estava, havia algumas latas de Pepsi, concorrente da Coca. Em nota, a empresa confirmou a rescisão. A Coca-Cola Brasil reconhece a trajetória e o valor do jogador Ronaldinho Gaúcho. No entanto, tendo em vista a significativa alteração das condições sob as quais foi selada a parceria, a continuidade da relação tornou-se inviável, diz a nota. Romântico, Juliana Kahnstein se casa à beira de um penhasco na Indonésia. É, a atriz Juliana realizou o sonho de trocar as alianças no paraíso. Ela e o marido, o empresário Gustavo Machado, viajaram por 48 horas até a ilha de Bali, na Indonésia, para a realização da cerimônia matrimonial. Os pombinhos já estão juntos há quatro anos. A união foi abençoada por um monge. Um dado curioso, o sim do casal foi dito à beira de um penhasco. Acredita? Como recusar um convite desses, hein? Gustavo organizou e resolvemos ir às pressas. Foi lindo e inesquecível, contou a noiva. Tá bom. É cada uma, né? É cada uma, né?